Urgente! Morte terrível, morte devastadora acaba de ser anunciada após, pessoal, infelizmente um diagnóstico triste de câncer acabar atingindo o seu fígado. E eu já vou trazer com detalhes, pessoal, quem foi que infelizmente veio a falecer, quem foi, pessoal, que estava com câncer, batalhou pela sua vida, porém acabou não resistindo. Então já te conto todos os detalhes dessa perda. Uma notícia envolvendo Laura Cardoso, atriz de grande renome da Rede Globo de televisão, também acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas. Além disso, pessoal, chega uma informação que atinge e afeta diretamente Sabrina Sato, grande apresentadora e comunicadora de enorme sucesso, de enorme renome. Eu já trago todos estes detalhes. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. Que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas, que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada agora nestas últimas horas, aonde atinge, aonde afeta diretamente a nossa querida, pessoal, atriz de sucesso, a nossa querida apresentadora, na verdade, de sucesso, Sabrina Sato. Isso porque, pessoal, segundo informações que foram apuradas pelo site de notícias Área VIP, o nome de Sabrina Sato acabou despertando um grandíssimo interesse, pessoal, nas redes sociais brasileiras recentemente, gerando uma certa discussão sobre a possibilidade de ela assumir os domingos do SBT em substituição à Eliana, que deixará o canal em junho. Essa especulação surgiu após informações compartilhadas pelo colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua. Procuramos, pessoal, o site de notícias Área VIP, na verdade, procurou a equipe de Sabrina Sato para que pudesse esclarecer os rumores. E eles afirmaram que a apresentadora acabou não sendo sondada pelo SBT e continua contratada pela Rede Globo de televisão, onde ela se encontra bastante contente com o seu trabalho desenvolvido lá. A equipe ressaltou ainda que Sabrina permanece no Grupo Globo, negando qualquer sondagem por parte da emissora de Silvio Santos. Embora, pessoal, o nome de Angélica também tenha sido mencionado como possível substituta de Eliana, há dúvidas sobre esta possibilidade devido à concorrência direta com seu marido, Luciano Huck, pelo público. Rebeca Bravanel é apontada como a primeira opção para assumir os domingos do SBT. Questionada sobre a programação dominical após a saída de Eliana, A emissora de Silvio Santos informou que tem até junho para tomar decisões e fazer anúncios. Por enquanto, cogita-se ampliar o tempo de Celso Portioli no domingo legal e considerar a possibilidade de Patrícia Bravanel apresentar um game show das 11h às 1h da tarde. Mas nenhum plano está definitivamente estabelecido. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia ganha destaque envolvendo a nossa querida Laura Cardoso, atriz de renome, atriz de grande sucesso. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas, que foram apuradas pelo site de notícias Área VIP, Laura Cardoso é uma das icônicas figuras da televisão brasileira e é a próxima homenageada no Projeto Tributo, o episódio agendado para esta última sexta-feira, 26, que foi ao ar, logo depois do Globo Repórter, que acabou recontando a história desta querida, conforme ela sempre demonstrou, pessoal, um talento verdadeiramente único. Hoje, aos 96 anos, a atriz exibe uma vitalidade invejável para o trabalho, expressando seu amor pela representação. Ela disse o seguinte, Eu amo atuar. Coloque-me no palco, na televisão, no rádio, no circo, se quiser me ver. Gosto de trabalhar, de representar, de dizer o texto. Sou uma operária. Se preciso levantar às três ou quatro da manhã para gravar, estou lá, declarou a veterana. Elogiada por sua disciplina em cena e por capacidade de se despir de qualquer vaidade em prol da arte, Laura Cardoso serve de inspiração para muitos colegas de trabalho. Orgulha-se de nunca ter recusado um papel, independentemente de ser para interpretar personagens de diferentes características. Determinação é uma característica-chave em sua longa carreira. Nascida em 1927, em São Paulo, no bairro do Bixiga, Laura trocou de nome para Laura Cardoso por achar mais sonoro. As novelas transmitidas pela rádio despertaram sua vocação nos anos de 1940. Após fugir de casa para fazer um teste em uma rádio e ser aprovada, ela acabou iniciando a carreira notável, superando preconceitos em uma época em que os artistas eram marginalizados. Laura Cardoso logo migrou para Tupi, a primeira rede de televisão do Brasil. Após a extinção desta, nos anos de 1980, foi contratada pela TV Globo. No projeto Tributo, os espectadores terão a oportunidade de conhecer outras facetas de Laura. A atriz de irapaz, munida de guloseima, favorita de Laura, o chocolate, visitou a amiga em seu sítio em Itu, no interior de São Paulo. Juntas relembraram parceria na novela Irmãos Coragem, de 1995, e direlogiou a colega, dizendo que ela não precisava de artifícios nem de artimanhas. É uma pessoa que não tem vaidade cênica e reúne todos os elementos grandiosos de uma grande atriz. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre Laura Cardoso? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, aonde acabou de ser anunciada, aonde acabou de ser confirmada nestas últimas horas. Segundo informou o site ECBN Recife, veio a falecer, veio a morrer, nesta última madrugada de sábado, aos 76 anos, depois de enfrentar um câncer no seu fígado, o grande e querido Cléo Nisseas. Ele era bastante respeitado no mundo da comunicação. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.